Olá e sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Todo mundo feliz, todo mundo alegre. A gente está aqui pra comentar um pouquinho sobre essa última semana do Sabelol. Responder a todas as dúvidas dos senhores e das senhoras. Por que a gente é feliz se a gente fez um ano? É, por que a gente terminou ganhando. A gente tem que estar feliz o tempo inteiro, por que a gente é feliz. Então, a primeira pergunta para todos. O que aconteceu no setembro? Parece que vocês tiveram momentos favoritos no jogo, mas acabamos perdendo no red. Por que isso aconteceu? Para mim, era ruim. Nós tivemos uma vantagem em algum momento, mas não usamos bem. Os inimigos jogam como eles estão bem, sabe? E nós deixamos... A gente deixou ele jogar como se ele estivesse bem, mas a gente estava na frente, tá ligado? Então, tipo, acho que isso deixou os caras voltar muito no jogo, e a gente poderia ter controlado melhor. Eu concordo com o Caca. Vivo e o Lucien foram problemas. Não. Ai, Vivo. Nunca, né? Nunca, né? O Lucien é o melhor. Não é meu problema, ok? Caca. Você sempre foi a pessoa que fala o mais no jogo. Mas parece que... Escute por dentro do jogo. Prodelta... Inclusive, ele sai toda segunda-feira lá no canal. Ali na roupa de John Ray Law. Mas parece que Prodelta também fala muito. É verdade? Você acha que compartilhar a comunicação com outras pessoas com Prodelta, nesse caso, é bom para você? A gente mandou Prodelta. Eu acho que eu não falo muito. Caca é a parte do jogo. Eu meio que o ajudava. Motivacional. Motivacional. Eu digo, Caca, você é tão bom, vamos lá, bom. Ele é tipo, bom, cara. Sim. Na verdade, eu vi essa última partida do jogo e o Caca nunca parou. Esse cara... O que foi de dizer? Não chato. Eu não vou assistir. A próxima pergunta é para você, Jace. Para o Jace. Nós sabemos que o Jace do Jace é insano. Insano. O melhor do mundo do mundo. Então, por que o Jace foi escolhido para o Mid? Então, por que você não deu para o Jace? Eu quero o Jace do Jace também. Deixa eu terminar a pergunta. Pode ser até mesmo para o B-Boy e para o Prodelta também. Mas o Jace é insano. Hoje o Jace é, a maioria das vezes, o Mid. Eu tive um jogo ruim, mas é bom. Eu sei que eu tenho o Jace, então ele será melhor. A gente vê apenas um jogo, certo? Mas o Jace é insano em nosso playtest. Jace é insano. Jace é insano. A próxima pergunta para todos. Vocês acham que já é possível saber qual time vai jogar no play-offs? Qual time não vai jogar no play-offs? Isso é tóxico. Isso é tóxico. Então, qual time vai jogar no play-offs? Isso é tóxico. Isso é tóxico. Liberti está quase ganhando. Na verdade, Liberti está quase ganhando todas as equipes. Eu não acho que Liberti está quase ganhando para o play-offs. Eles quase vão para o play-offs, certo? Sim, eles quase vão para o play-offs. Eles têm o potencial. Eles têm o nível para ir para o play-offs. Na verdade, quatro equipes precisam estar fora, certo? Vamos dizer... Se vocês não querem ser tóxicos, escolher os equipes que vão para o play-offs. Pain. Pain. Red. Red. Loud. Loud. Na verdade, eu não vou responder. Porque na última vez em Pain Responde, nós disseríamos que um time não irá para o play-offs. Eles estavam muito loucados por nós. Eles estavam muito loucados por nós. Eles estavam muito loucados por nós. Porque eles disseram que eles irá para o play-offs. É tóxico molado. Eles até nos trastautam depois. E nós vamos então 3-0. Eu não vou ser tóxico. Não, mas acho que para mim tem quatro times bons. Tipo, cinco e seis vai ser... Tudo pode acontecer. Mas eu não vou falar quem. Desde os ganhos até agora, parece que alguém sempre está mal com a performance individual. E em todos os ganhos que nós recebemos, nós, quer dizer, os fãs, são muito orgulhosos de vocês. E nós costumamos pressionar vocês muito. Então, como vocês vêem isso? Vocês acreditam com eles? Parece que em todos os ganhos, é uma grande ganho, uma grande ganho, uma grande ganho da comunidade. Para a comunidade, talvez. Mas é verdade. Mas eu me sinto que no início do torno, me sinto que... não é muito importante. Vivo está rindo. Vivo está pensando que ele está falando mal. Carta aí! Carta aí, mano! Isso é por causa da dor, né? A fãs sempre pressionam muito, porque eles querem bons resultados, então eu realmente acho que é bom. Acho que nós se sentimos mais mal por nós. Quando nós perdemos em um A, nós ficamos realmente amados. E nós não estamos ansiosos quando ganhamos, nós ainda estamos amados por nós. Porque no início do torno é importante melhorar e aprender algo. Então nós realmente não nos importamos se ganhamos esses jogos, sabe? Se nós jogamos mal, ou se nós fizemos erros que não deveríamos fazer. É por isso que nós estamos amados por nós mesmos no final do jogo. E vocês, vocês concordam? Vivo, vai, vai, vai. É por isso que eu conheci depois que eu ganhei. Luz, 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 Luz. Então, desde que você está falando com o B-Boy, a próxima pergunta é para todos, mas sobre o B-Boy. Quando vocês vão dar o B-Boy Penta Kill? O B-Boy? Gingles? O B-Boy foi minha pena. Por que vocês não usaram o B-Boy? Eu vi um pessoal falando que era porque você tem inveja, você quer ser a estrela do time. Ele está enviado, sabe? Ele não quer dar o B-Boy Penta Kill. Ele quer ser a estrela do B-Boy. Na verdade, quando ele ganhou o B-Boy Penta Kill, eu disse como spam. Penta! 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 Ele estava mais emocionado do que eu. Penta Kill. Desculpa, desculpa. Todo mundo tenta. Eu vou dar, ok? Na próxima vez. Eu vou dar. Eu tenho um awesome meme interno aqui, é que em Scream, o B-Boy sempre tem que ter Penta. Tipo assim, ele dá um Double, já está criando o B-Boy. Na verdade, esse cara em Scream, ele já fez, tipo, 15 Penta Kill already. E no final, ele nunca Penta Kill. Muito sorte. B-Boy, como você estava se sentindo depois que você perdeu a Penta Kill? Você queria manter o jogo? Você é louco que ele põe a mesa. Na verdade, naquela época, eu realmente queria desculpar a medida. E pegar a Penta. Realmente. 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 Eu já sabia essa situação. Se eu derrubar essa medida, Jerry iria... Imagine! Olha o que ele pensa no jogo. Se o nosso treinador fosse random, com certeza eu ia pegar a Penta. Eu não recebi a Penta, porque eu respeito Jerry. É que as coisas funcionam assim. Ok, então a próxima pergunta, para todos. A NTZ usou Niko contra dois guys. O que você pensou sobre sua performance? Niko foi banhado em todo o mundo. Então é melhor treinando com ela? Nós somos o magic trick king. Nós não conseguimos ser efetivos por magic tricks. Por que não usamos eles? Na verdade, eu não quero julgar alguns jogadores. Na verdade, como o Niko é super bad. Eles nos mostraram, nos mostraram, que ela é grande range. Ele nos mostraram que ela é grande. Ele nos mostraram que ela é grande. Se ele não mostraram que ela é grande, ela não pode reagir. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil de reagir. É muito difícil de reagir. Para aqueles que não conhecem, se você ulta como outra pessoa, ou se você se torna outra pessoa, e você ulta, você não pode ver que você ulta. Só quando com a knock-ups. É por isso que o Niko é rompido todos os dias. Então, cada vez que você ulta, você deve transformar em alguém. Você não precisa ser Niko. Ou algo. Às vezes, em Sibila, as pessoas só ulta como Niko, então é fácil reagir. É por isso que não foi muito impactante. Mas nós já sabíamos que eles poderiam jogar. Nós estávamos prontos para isso. Para Delta, um pouco foi dito que você encaixa muito bem com a equipe e o Bevoi. Comunicação é bem. Vamos dizer isso. Mas quais foram os seus principais pontos difíceis? Para mim... O Bevoi me complica, e quando não é Bevoi, é Jero. E quando não é Jero. E quando não é Jero. Eu acho que o mais difícil, mas também é bom, é que principalmente, os coreanos me cobram bastante. Eu nunca digo isso. Eles me cobram bastante, então é bom e ruim, porque, tipo, quando eu erro alguma coisa, eu já sei que eu vou ser cobrado, mas, ao mesmo tempo, isso me força a não errar, porque eu não quero ser cobrado, entendeu? Eu uso mais para o positivo, que é me cobrar mais e melhorar, para não errar e não ser cobrado. Eu prefiro eu me cobrar do que eles me cobrarem, mas de resto, está sendo bem suave. E agora, nós temos uma pergunta super duper importante, de Azi. Azi? Azi. 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 E ela está perguntando, por que vocês são os melhores? A gente tem a melhor torcida do mundo, né, mano? É. Eu sou. Eu sou. Azi. 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 Ila das lendas. Azi. Azi. Muito menos, cara. Eu não posso traduzir isso, mas eu posso traduzir, mas eles dizem, a empatia parece não está mais funcionando. O que a gente faz para ganhar da Revidas Bagras 2.0? Também conhecido como Chicago Bulas. Chicago quê? Chicago Bulas? Mano, eu acho que sem ele tem salvação, mas não, mano. Sem não. Tá desprendido. Vou ter que esperar a próxima janela de transferência, mano. Pera que você viu aquele... Eu vi essa contratação nova, né? Mas não sei o que tá achando legal. O quê? Essa no bot eu não sei muito o que tá pegando ali. Ah, e aquele lá que... Aquela ali que tá tendo um realizamento ali. Ah, e aquele lá que... Que o cara usa a câmera de outro jeito. Parou, né? Pelo que eu ouvi, ele parou de desacerto. Você que tá falando muito, tem aqui, ó. ProDelta, would you give Rakan classes to Baiano? Can, can help. É, Baiano hates me. Olha as minhas notas... Cartinhos. É, esse cara... Eu não vou nem falar nada, porque... Então vamos fazer um deal aqui, um acordo aqui. ProDelta te dá aula de Rakan, Baianinho. E você dá aula pra ele de Brau. Fechou. De Brau? Tô precisando. Tô precisando, tô precisando. Eu lembro quando eu treino, competia o primeiro time. A gente treinando contra a Cade dele. Cade estava na final de 2016, primeiro split. E aí a gente falava... Ah, não. Chude insano do Brau. Mas ele é real, mano. Que chude insano, eu aceito. Eu aceito. Fechado. Chegamos ao fim de mais Open Responde. Ah... Faz mais um aí. Tinquedo. Não, desculpa. Fica pra próxima. Muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem, mandaram perguntas. Obrigado pelo apoio de sempre, a torcida de sempre. Estão nas redes sociais como no estúdio. E a gente vê vocês na próxima. Tchau. Beijo azul. Tchau.